200, pelo músico Não te quero, não te dá Música 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 Mirgane knee na tebe Barça Na a chute Piaaro lag sa Mirgane knee na tebe Barça Na a chute Piaaro lag sa Na a chute Piaaro lag sa Arumiko Piaaro lag sa Mirgane knee na tebe Barça Não acho, amor, lago, lago Meira ganelina ativa varça Não acho, amor, lago Não acho, amor, lago Não acho, amor, lago Não acho, amor, lago Música 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 Música